Apareça e o teu nome cresça, em incendiar, em incendiar. Apareça e o teu nome cresça, em este lugar, em este lugar. Apareça e o teu nome cresça, em incendiar, em incendiar. Apareça e o teu nome cresça, em incendiar, em incendiar. Apareça e o teu nome cresça, em incendiar. Jesus Essa casa é sua casa Nós fechamos